Olá, meu nome é Dr. Maurício Barbosa da Clínica Ortoboni. Hoje nós vamos falar da lesão do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles é um dos tendões que mais sofre ruptura e ele atravessa duas articulações, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Por isso ele acaba sofrendo um pouco mais em números de lesão, principalmente quando as pessoas fazem um movimento brusco para frente. Existe um estiramento rápido da musculatura da panturrilha e pode terminar com uma lesão do tendão. O tratamento da lesão do tendão de Aquiles pode ser cirúrgico ou não cirúrgico. É um tratamento conservador, como nós falamos. Aqui na ressonância eu tenho um exemplo de uma lesão do tendão de Aquiles. A ressonância vem com o tendão aqui e aí mostra a interrupção do tendão, o hematoma e a continuidade do tendão para cima. Então esse paciente vai precisar passar no pronto-socorro. Normalmente o médico do pronto-socorro faz o diagnóstico clínico e coloca uma imobilização que normalmente é uma tala de gesso numa posição com o pé levemente para baixo para poder manter os cotos dos tendões mais próximos um do outro. e normalmente ele encaminha para um médico especialista ou um ortopedista geral ou um ortopedista especializado em pé e tornozelo ou medicina esportiva. E aí esse médico que vai tratar efetivamente deste paciente vai definir se vai ser um paciente de tratamento cirúrgico ou de tratamento conservador. O que define um tratamento ou outro? Se é uma pessoa jovem de alta demanda para esse tendão que pratica esportes normalmente se opta pelo tratamento cirúrgico. E um paciente mais velho com uma demanda menor ou com algumas comorbidades clínicas, diabetes, um problema cardiológico que tem um risco maior na cirurgia ou um risco maior de problemas de pele que esse é o grande problema da cirurgia, o suprimento sanguíneo da pele que chega próximo do tendão. Aí o médico pode optar pelo tratamento conservador. Uma vez definido qual que vai ser o tratamento desse paciente, se cirúrgico ou conservador o médico então vai definir. Supondo que o paciente A vá para o tratamento cirúrgico. Ele vai realizar a cirurgia. Após a cirurgia, coloca-se uma bota de gesso imobilizadora numa posição novamente inclinada para baixo para manter o tendão sem tensão e permitir uma cicatrização mais fácil nos primeiros 15 dias. e após 15 dias esse paciente retorna para colocar o Robofrute com o Kit Aquiles. Caso o médico decida pelo tratamento conservador, ele também coloca uma tala de gesso ou uma bota gessada nessa posição inclinada com o pé para baixo que a gente chama de pé equino por 15 dias aproximadamente para haver uma cicatrização inicial e também após 15 dias coloca o Robofrute com o Kit Aquiles. Vou mostrar para vocês como que a gente monta o Kit Aquiles do Robofrute agora. Então esse aqui é o Robofrute da salva-pé e esse é o Kit Aquiles da salva-pé. O Kit Aquiles ele é comprado separado do Robofrute mas você deve comprar no mesmo tamanho. Se você comprou um Robofrute pequeno, você compra um Kit Aquiles pequeno, médio, grande e assim por diante. Então esse aqui é um exemplo de um Robofrute pequeno, onde nós temos três palmilhas. No Robofrute médio e grande vem quatro palmilhas. O médico ele precisa desmontar o Robofrute e montar com o Kit Aquiles. Eu vou mostrar para vocês como que isso se faz. Então o médico ele precisa tirar toda essa proteção aqui e ele precisa remover esta proteção posterior que vem no Robofrute. Por que? Porque esta proteção é para um Robofrute para um uso convencional. Só que ele é muito curto e ele pode pegar bem na região onde tem a lesão do dedão. Então optou-se por fazer uma proteção mais alta, que é essa daqui, que o médico vai simplesmente colocar na região posterior e ele fica firme com os velcros. Passado isso, ele vai pegar as três palmilhas e coloca a palmilha menor na parte posterior. Ela encaixa. A palmilha média e a palmilha superior. E novamente coloca o velcro. Desculpa com o feltro. Então está aqui o Robofrute montado e a gente já está pronto para colocar no pé do paciente, onde ele vai usar a partir da segunda semana de tratamento, ou seja, com 15 dias. Então aqui o nosso Robofrute com Kit Aquiles montado e eu vou mostrar como que a gente coloca no paciente. Então normalmente a gente pede para ele dobrar um pouquinho o joelho e encostar o calcanhar bem na parte posterior. E aí você fecha os velcros. Fecha os velcros dessa forma e o paciente vai, após então 14 dias do tratamento inicial, ele começa a usar o Robofrute com Kit Aquiles. Mais duas semanas ele vai andar com um par de muletas, colocando levemente o pé no chão, basicamente uma carga muito leve. Com quatro semanas completas ele começa uma carga total e a cada semana ele tira uma daquelas palmilhas até ficar com o pé absolutamente 90 graus. Ficou com o pé absolutamente 90 graus, caminha mais umas duas semanas dessa forma e depois pode passar por um tênis com uma palmilha de silicone e seguir toda a reabilitação dele que normalmente começa por volta de seis semanas alguma fisioterapia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido plenamente. Qualquer dúvida é só enviar mensagem que eu respondo individualmente. Obrigado. Para saber mais sobre os produtos SalvaPé, acesse salvapé.com.br E aí